Livro, comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Autor, Marshall B. Rosenberg. Categoria, desenvolvimento pessoal. Manual prático e didático, que apresenta metodologia criada pelo autor, voltada para aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Aplicável em centenas de situações, que exigem clareza na comunicação. Em fábricas, escolas, comunidades carentes e até em graves conflitos políticos. Clique no link na descrição, para você ir até o livro. Boa leitura! Boa leitura!